Don't trip, rap não é viagem mano, don't trip Só um freak, cobrando esse pico tipo John Wick O poderia muito tempo e deixado na voz Ensinar negócios entre nós, então é pessoal Homem de lata que foi expulso do mundo de ós Tá querendo um coração novo em rede social E se achando especial, com som comercial Esquece o essencial, esse mal é o que anda Esse paqueta, só de vida acaba paga Minha lindica, babaeaga, assusta a voz É um babaloo, falou demais, chiquete acerta Primeiramente aí mano, pra gente Encerrar a noite com chave de ouro É a grande final, gostaria de agradecer Cada um aí que colou, certo mano, da sua quebrada Eu sei que muita gente veio de longe Eu espero que vocês voltem pra casa bem mano E mano, é algo que os caras Fazem lá na batalha do relógio, meu mano na Wii Me ensinou, tá ligado, eu deveria ter feito isso antes Mas pra todo mundo ir embora bem mano Olha pro pessoal do seu lado aí, dá um abraço nela Deseja aí uma boa volta aí mano, pra todo mundo Que é isso aí mano Rap é isso também, tá ligado Dá um abraço aí na pessoa do lado Adeus meus amigos Tá ligado Porque faz todo mundo aqui velho Vem pro da união mesmo De sair com algo a mais E era isso que eu tava falando no começo da batalha, tá ligado E velho, agradecer Vamos lá, vamos agradecer primeiramente aí A coordenadoria da juventude Certo mano Que vem ajudando nós a cada dia a mais Certo Primeiramente velho São poucas cidades que favorecem o movimento hip hop Tá ligado E a coordenadoria da juventude vem dando uma atenção pra nós, tá ligado Inexplicável aí mano Que é algo que a gente vem lutando muito tempo já velho Então uma salva de palmas aí pra coordenadoria da juventude Barueri, certo Que vem trabalhando em prol aí da cultura hip hop E mano Agradecer a capa Tá ligado Que vai chegar com uma camiseta pensada pro campeão Agradecer a Storms mano E velho Vamos agradecer aqui ó Roy Modas também Que chegou com um boné Tá ligado mano E com uma camiseta pro primeiro e segundo colocado Tá ligado mano Então velho Uma salva de palmas pra essas marcas Que favorecem também o movimento hip hop Eu sei que precisa eles E mano Muito barulho pra nossa DJ Tice Que tocou o terror na noite de hoje Vamos começar aqui a grande final Vamos puxar um grito né Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Sangue Sangue Realmente é mal satisfação Chegou na final com seu irmão Fazendo a minha cima Que é de coração Ainda mais no primeiro beat Que eu comecei no vagão Já vem várias lembranças Na minha imaginação E eu sei que eu mereço estar aqui Tenho que representar cada um Que sonhava em ser MC Quem tá na plateia pra me ouvir Então a cima que eu passo Eu tenho que fazer ele sentir Não importa campeão É só quem cola Não importa quem que ganha Quem que leva folhinha ou comemora Eu sei que eu faço rima e choco a história E depois de tudo eu sei que eu vou dar risada Até umas horas Até umas horas Não importa Eu vou fazendo um verso sem ter a torta Eu sei que às vezes minha própria rima me corta Mas eu até entendi que você é o bigão Pra você tá mais calmo Devia fumar um bagão Joga a mão pra cima, família É a última Quando eu abro o coração Também é o diário do frissonheiro Porque pode até ter pouco Só que tem os verdadeiros Eu falo nos vagão Também do início até o final Mas eu cansei das plataformas E foi plataforma digital Vou soltar o meu som Provar pra todo mundo E olhar que eu sou bom Até porque você torce por mim E eu também torço por você Porque eu não quero ver essa queda Pro meu nome ir crescer Eu quero meus irmãos Junto com a minha conquista Quero também que a gente faça O corre dos artistas Que não tem mais a polícia E chegar no final de casa O calvéio trazer boas notícias Isso que nós quer Chegar no vagão E também fazer o rap Que é a conexão É mó satisfação Ver a sua evolução Mas hoje você vai ter que perder Pro tal do vagão Como o Lucão disse ali Se ataque mano Que é meu sangue Você está muito maleável Joga a mão pra cima Vamos gastar energia Vem assim Vem assim Vai desencara no trape Vai desencara no trape Vai desencara no trape Vamo lá heim Vamo lá heim Vamo lá Vamo lá Vai cantar, só que já cansei dessa fita Agora chegou a hora do seu sangue jogar Porque eu sou tipo açougueiro Primeiro amasse a carne pra depois fatiar Essa vez não cê sabe mano Que agora não vai ter desespero E depois vou usar o seu sangue Vou jogar por cima como se fosse tempero Porque você rimando não engata Sei que você rimando é mó tédio E o seu olho vai sair mais roxo Do que aquelas carnes que vem com remédio Tá entendendo mano? Hoje eu te derrubo do prédio E eu te bater nessa fita mano Vai ser o meu maior que é o privilégio Mas eu não sou privilegiado Eu simplesmente sou escolhido Pode ser até o mal sude suado Porque nasci suado pra deixar esses MC fudidos Salvador Amelê Sua chance de levar pro terceiro certo Direito de resposta Geralcão pra cima Atarele 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 Primeiro eu não ataquei Ele não atacou Cê sabe que essa ideia Agora repara Depois voltou O round de ataque Eu percebi que você é duas cara Ele pediu se ataquem E você prendeu nesse improvisado Eu não ligo para o que os outros pedem Diferente de você Eu não sou um palmandado Só posso rolar minha rima Eu não sei porque que cê tá tacando Mas mesmo assim Eu sei que cê se ataca Eu vou tá revidando Eu não queria atacar esse mano Eu só tô rimando E eu não tô bobo Mas quem já escutou racionais Rapaz eu quero Mas se cê quer guerra Você vai ter em dobro Tá ligado que eu já tô te espancando Cê falou que era açougueiro E que a carne cê tá maciando Mas sinceramente mano Você tá ligado Que agora você não vai ser campeão Açougueiro deve vender friboi Pra tá passando aqui esse papelão Meus amigos Uma final tem que ter terceiro round Certo mano Obrigado meus amiguinhos Vocês foram demais Agora eu quero contar com a energia de vocês Porque é a última Vai levanta a mão 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 Ae vai rolar Ae Sem prepotência essa Abaixa o seu nariz Até porque o que eu faço na batalha Não é você quem diz Porque você atacou Ah deixei o cara infeliz Eu comecei atacando Então ataquei porque eu quis Atacou porque você quis Atacou porque ele pediu Todo mundo que tava aqui Isso já viu Vou te explicar uma coisa Você não é MC Freestale é estilo livre Não é livre o seu free Meu livre é Meu free é livre Assim como eu Porque não precisas do calibre Eu ataquei mesmo Porque o cara pudiu Deus parabéns seu otário Só você que ouviu Bob falou no microfone Sinceramente mano Você não é sujeito homem Vou te explicar Quando eu tô com o microfone Eu não ligo pro que os outros falam Minha rima é com meu nome Pode ser o seu nome Eu tenho o meu Eu não sei se você viu Não sei se você percebeu O Bob até falou Então se ajoelhe Ele fala em toda batalha Essa é a função dele A função do Bob é falar Porque ele é apresentador A função do Big é rimar E perder pro Salvador A minha função é essa Eu não sei campeão Desculpa hoje eu quebro a função E junto eu quebro o seu padrão Tá vendo só qual é A rima que é gráfica Eu quebro todas as funções Inclusive a sua matemática Você vai tentar Mas você não vai arrumar Porra nenhuma Ele tenta quebrar o padrão Vou quebrar sua coluna Aê Sinceramente isso é cuzão Como você quebrar o padrão Obedecendo o padrão Vamos pra essa batalha Os caras amam ver você ter na batalha Você é louco tio Vamos ver se você fica com o Sou foda Porra Tá mano Barulho para as rimas de Big Mike Salvador Vamos pra mão Vão pra mão Que é melhor Não quero problema Com a cabeça Mãos pra quem gostou Das rimas de Big Mike Vamos no visual primeiramente Mãos pro Big Mike Quem gostou Mãos pro Salvador Quem gostou das rimas de Salvador Big Mike Salvador 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 Campeão Da edição 160 É o primeiro Tá ligado Ele não vale Cusão Essa faixa Ele não vale Não vale Não vale